oi bom dia pessoal sou louca e resolvi fazer este vídeo vlog aqui no litoral mostrando um pouquinho para vocês da minha viagem continuando é que meu primo apareceu ali então é viagem de fim de ano estamos passando a virada né de 2019 para 2020 vamos ver a queima de fogos e tudo mais e vai ser bem animado espero que curtem o vídeo viu estou aqui esperando o pessoal para ir na praia e olha quem está ali paradinha olhando belinha belinha você vai ficar dormindo aí belinha olha aqui belinha você é muito bonitinha belinha belinha gente olha que gracinha que ela é ela é muito fofinha gente é muito gracinha esse neném a gente chegou aqui na praia do satê olha eu vou mostrar para vocês como que está hoje é dia 29 de dezembro e aí chegamos né André está filmando porra eu vou mostrar para a nossa aula a gente não vai mostrar para a gente não vai ouvir é muito calor é muito pouco calor eu quero estar aqui na praia, eu queria passar aqui na praia tá muito grosso gente olha relógio demais sério não tem que sentir o mar sentir a brisa né brisa se não tem que ser tá muito bom assim São Sebastião lotada e um pagode cadê os lugares para estacionar é difícil né e aí gente nós chegamos aqui em São Sebastião nosso foi muito difícil estacionar porque acaba de começar o show de João Bosco e Vinícius e conseguimos achar uma vaga bem perto aqui do show que é o André? André vamos aí sim gente chegando no show aqui Música Quero saber que se dane esse povo todo nosso amor não precisa de alegria do nosso Senhor Música 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 Antes de amar meu bem, presta esse amor em mim, me prendo a minha raça e não saia. Música É porque não é você, é porque não é você, eu faço a viver nessa graça do seu lado. É porque não é você, é porque não é você, eu faço a viver nessa graça do seu lado. Música É porque não é você, é porque não é você, eu faço a viver nessa graça do seu lado. É porque não é você, é porque não é você, eu faço a viver nessa graça do seu lado. Música 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 E eu tenho saudade, mano! Muito bom, gente, muito bom! Vamos atrás do pier! É, vai no pier! Tomou uma birra! É isso mesmo, gente! Vai no pier? Tomou uma birra no pier! Vamos lá! Acompanha aí que tem mais! Tem mais coisa pra rolar! Tem mais! Onde é a Ilha Bela? Legal! Ah, não, não é! Agora a gente vai ganhar um bom dia! É que eu sei! É que eu vou pegar umakra aqui! É que eu vou pegar um barulho aqui! Eu vou pegar um barulho aqui! É que eu vou pegar aqui! É que eu vou pegar aqui! É que eu vou pegar o caminho! Muito obrigado! Paisagem noturna do pier, cara, esse é muito lindo. Aqui é o vento. Fortunate. Nossa, verdade. É, lógico que é muito bom. Isso é muito barato. Tá cortando, né? É que tem que ter uma barra aqui. É que tem que ter um carro, chega um pouco cedo. Não vai, não vai, não vai. Estamos aqui no pier. O que é, André? Tomaram uma birra no pier. Sem dúvida. Tchau. Tchau. E aí, gente. O que é isso? Gente, aqui tem um passarinho que sempre ele tenta entrar dentro do vidro do carro e vou mostrar pra vocês. Estamos aqui caminhando com a Cida e a Belinha, vem Belinha, vem, já linda, Cida não pede limão, vamos pegar limão aqui agora. Gente, aqui, limãozinho pra fazer um suquinho aqui na praia, gostoso e colocar na salada também é muito bom, de limão. Estamos indo na ponte da Mococa, uma ponte que leva até a praia. Aqui é o caminho, olha a ponte lá, olha gente que visão linda, linda a natureza né. E aqui é a ponte, então olha o tal de gente. Atravessando a ponte aqui. Tava cheio, nossa, porque era da temporada né. E aí Cida, conseguiu atravessar a ponte? Eu não consegui esse povo doido. O pessoal não tá deixando você atravessar? Esse povo doido tá balançando a ponte. Louco. Olha gente, vamos passar agora pela Mata Atlântica. Olha o caminho aqui bonitinho né. Olha esse caminho. Muito bom passar por aqui tipo mini túnel. Mas é bom aqui né. Parece que você tá na selva. É. Então estamos terminando o caminho aqui. E ali, logo ali, praia. Aquele acomodista lotado, olha isso. Cabe que ninguém aqui, nenhum carro vai caber. Mas porque... Você gosta? Roda. Olha isso gente. Tá lotado Cida? Lotado? Parece que sim. Tá. Olha isso. Aí gente, olha aqui. Essa é a mococa. Essa é a mococa né. Eu tô mostrando pra vocês como está cheio hoje. Dia 30 de dezembro. Pra vocês verem. Lembra que teve dias que eu vim aqui e tava vazio. Demais. O negócio tava bem... De frente. Olha que delícia isso. Sério. Muito boa. Paisagem. Maravilhosa. Mar. Fim de ano. Aproveitando aqui. Gente. Aqui no litoral é complicado. A minha internet dá claro. No lugar que eu tô né. Falha toda hora. Tipo. Às vezes eu vou na pracinha. Tipo. Pra ver se pega ainda. Falha. Só agora que eu vim aqui na. Na. Maçaguaçu. Que tá pegando. Mas. É isso aí. Eu tenho que ir pra criar disso em vivo daí. E a viva acaba rapidinho. Tipo. Caraca gente. O que eu faço? Nossa. Tá poda. O negócio é foda viu. Mas é isso aí. Tipo. É uma aventura vim. Pra. Pro litoral mesmo. É. A gente passa por isso. Tipo assim. A internet. É. A gente vê que a gente tem que se controlar. Tipo. Em relação a internet. E não ficar. Tipo. Independente de internet. Toda hora. Tá louco né. Maçaguaçu. Aí gente. Uma caminhadinha aqui. Noturna. Ai é. Não vai. Muito bem. Não vai. Isso aí éしょ. Você vai texturando a gente. Não vai. Mas você não é troca esse? É....... É legal. É grupo. Gente de loosjes aleatão. É. É o resto? É o número de 23 dias É, 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 é